Talvez-se é próximo desta análise do que Eduardo Lourenço chama em pessoa de visitar o tempo noturno de Álvaro de Campos. Campos consegue assim recuar e ou avançar no seu próprio tempo, mediante estes deslocamentos no processo de escrita. Ou então há um caminho a uma reflexão sobre o tempo. Mas é assim que ela pensa o tempo de vivência, permitindo uma forte intensidade do presente enquanto devia-se escrita. Citemos os versos finais do extraordinário poema Tabacaria de Álvaro de Campos. Se eu casasse com a filha da minha lavandeira, talvez fosse feliz. Visto isto, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem saiu da Tabacaria, no tempo de truco na algeveira das cálcias. Ah, conheço. Eu, esteve, cheio da física. O dono da Tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o esteve voltou-se e viu-me. Assinou-me a Deus. Gritei, gritei, adeus aos estervos. E o universo construiu-me sem de alguma esperança. E o dono da Tabacaria sobre-lhe. Este passo é bem imaginativo sobre o tempo em percos. O acervo dos teus e o sorriso do dono da Tabacaria. São gestos que se repetem de alguma maneira desde há muito tempo. E gestos que irem repetir-se. As gestos banais que se descrevem naqueles versos. Como é que eles têm tanta força poética? Pelo facto de estes gestos, na sua banalidade mundana, arremeterem virtualmente para um passado e virtualmente para um futuro. O que faz com que aquele acervo, aquele sorriso, naquele momento, ganhe uma presencialidade e, ao mesmo tempo, uma intensidade para o peixe da vida que decorre na cidade de Lisboa. Quanta gente já assinou e assorriu ao longo dos tempos? E quanta gente irá assinar e assorrir nos tempos vindouros? Em vez de se viverem estes momentos no seu aparente imediatismo, do que se passa naquele momento, embora seja fundamental, mas é importante, portanto, numa primeira e única instância banal, embora isso seja importante, portanto, Câmbios faz destes momentos, numa segunda instância ou mais, daqueles estratos ou instâncias de escrita, inscritos no poema, que referi no início desta leitura, qualquer coisa, por um lado, já de remoto, e por outro, a vir, que vem. São momentos banais de gente simples e mundana, os teus sem metafísica, que acelam e o dom de tabacaria, que, eventualmente, vai à porta e sorri com a vida que passa. São esses momentos banais, dizia, que se tornam poéticos, porque, de súbito, se tornam essenciais, bem como os teus e o dom da tabacaria. E, na potencial distância, com os gestos que já aconteceram milhares de vezes, e irão acontecer, sorrir, dizer adeus, esses mesmos gestos, naquele momento, ganham a intensidade que não teriam, se fossem vistos no seu mero imediatismo presente, que só por si se pode tornar ausente. Com efeito, eles são já vistos no seu imediatismo, mas em segunda, terceira instâncias, a partir daqueles graus de escrita que ele, que Albert Campos, digamos assim, escreve no poema. Precisamente, as da escrita, mas também da voz, ou vozes que com essas instâncias ressoam. E não foi preciso referir a escrita naqueles versos que referia a pôr, o dom da tabacaria e sorrir, etc, etc. Todavia, não é por acaso que Campos, nos versos antes, lhe faz alusão à escrita, potenciando-a de modo complexo em todo o poema. Cito. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco, para comprar tabaco, e a realidade plausível cai de repente em cima de mim, semiérgico, inérgico, convencido, humano. E vou tencionar a escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo-o cigado, ao pensar em escrever-o. Por outro lado, o fascínio modernista. O fascínio modernista e sensacionista de Campos, pelas máquinas e as luzes, é um fascínio de constatação e de acompanhamento das coisas que o rodeiam, enquanto decorrem e que passam por ele. Veja-se o seu primeiro poema, O de Triunfal, escrito à máquina, precisamente no dia 8 de março de 1914, faz hoje precisamente 100 anos. O de Triunfal, o guardador de rebanhos, do mestre queiro, escrito em papel de uma pompa, alta, e chuvou um líquido de pessoa autónoma. Todos escritos nesse dia, bem como a maturação heteronímica de Ricardo Reis, também recolhida nesta carta, que aconteceu, portanto. Encontramos a descrição deste processo escrita, com mais detalhes, na célula de carta de pessoal de Ator Focasar Monteiro, precisamente. Citemos então os primeiros versos de O de Triunfal, passo a citar, à dolorosa luz das grandes lâmpadas e elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo, rangendo os dentes, fera para a beleza disto, para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ora, o escrever, rangendo os dentes, aspecto corporal, pode sugerir um paralelismo com o ruído das teclas da máquina de escrever, e o ruído do seu funcionamento enquanto maquinismo. Por outro lado, partindo daí, Campos opera a passagem e a entrada, mas se não será aí o próprio que passa para o banco do espaço da fábrica, mantendo a ponte com o ato de escrever enquanto tal, a tal segunda instância que é o escrevo, escrevo, não é? Em articulação com os R's da envenagem industrial das máquinas, ou rodas, ou envenagens, re e terno, em vários erros repetidos, a repetição de fonemas substantivares. Há uma relação entre as sonoridades de escrevo, rangendo os dentes, e a repetição dos erros das máquinas. Assim, dá-se um salto do plano da materialidade e corporalidade do escrever, da primeira instância descrita, o rangendo os dentes e o ruído da máquina de escrever, para o plano da descrição envolvente e exterior das máquinas da fábrica, que é a terceira instância da descrição, como pelo meio a instância do escrever, do lado de escrita enquanto tal, escrevo, da segunda instância. Isto é um pouco, esta parte de escritizante é um pouco mais, enfim, difícil assim de nos expor. É isto e um, antes da escrita, uma pré-escrita, que também em primeira instância configura, a tal culturalidade, se pergunta como depois da escrita ou pós-escrita, que também em terceira instância configura em uma descrição, que é já aquilo que quando nós estamos a ler ou a escrever, ou a ler um texto, algo emerge como um fundo imaginário literário, não é? Ou o campo, a dimensão que se abre em termos de literatura. É como se nós saíssemos da escrita, de vermos assim. Estamos a ler uma saísse, se nós entrássemos num outro mundo. Isto tem a ver com o tal respeito da descrição, do sentido, o ético, etc., que é uma terceira instância. Ora, que é um dos faz uma relação entre as várias instâncias, não é? A materialidade, a probabilidade, o que escreve, os ingredientes, a máquina de escrever, etc., essas coisas. E depois o escrevo, o escrevo, que é esse o nome da instância, o ato de escrita. Portanto, eu vou dar aqui um currinho, porque de outro modo, se disseram-nos que eu vos ao olhar nesta leitura, digamos ainda que há uma... Falta, falta. É só. Ah, não, não, não estou lá tendo. Não, é só se for mais cinco minutos, o senhor não. Portanto, então eu continuo por aqui. Também da instância, se eu confio, por isso que eu fiz. Bom, de outro modo, e sem nos podermos alargar nesta leitura, digamos ainda que há uma proximidade ou analogia entre a escrita e as sensações. Entre as sensações, por exemplo, do escrevo rangendo os dentes e o escrever em escrevendo letras, palavras e frases, mas também o teclar da dente. O que quer dizer, pode-se falar da relação das sensações corporais, do ranger de dentes, com as sensações da escrita material, precisamente as sensações do contacto, dos sons, das teclas, da máquina de escrever. Partindo desta primeira articulação escrita de sensações, pode-se encontrar uma outra. É da relação entre a escrita da descrição da fábrica e as sensações, através das enganagens, do seu ruído e das grandes lâmpadas. Onde Campos tem febre, mas febre. Bom, ainda que algo de Campos seja como que arrebatado pelo mundo moderno e futurista das máquinas, ele não deixa de frugir esse mundo como uma envolvência que ele própria presencia. Digamos assim, uma espécie de estofo de sensações. Como se as sensações fossem múltiplas bolhas de oxigênio, vitais e variáveis. Em Campos, diríamos que a sensação é uma espécie de acolhamento espacial, temporal e corporal, conferindo concretude à vida e ao mesmo tempo no solo para o sonho. O sensacionismo em Campos e creio confere um espaço e um tempo sem perder de vista o processo de escrita, onde a voz e as vozes ressoam num poema para além dele e através dele. Como na fábrica e nos grandes espaços, por exemplo, os da Ode Marítima ou do boníssimo poema sobre Sintra, onde nós estamos neste momento, que começa assim, ao volante do escoró e pela estrada de Sintra, ao luar e ao sonho no estrada de Sintra. Diria-se a haver constatação das próprias sensações enquanto tais, mas enquanto sensações sucedemos, sendo esta constatação correlativa da consciência e um ponto de partida para o que a pessoa designa a abstração das sensações. Pois a consciência realiza a abstração das sensações como observa José Gil analisando alguns textos de pessoa sobre o sensacionismo no seu livro de Fernando Pessoa ou de Física das Sensações. Estou a terminar e são mais de uma meia-vaz. Porque falamos de constatação. Leia-se uma passagem de um texto de pessoa intitulado Princípios do Sensacionismo em páginas de literatura estética. Cito. O sensacionismo afirma primeiro o princípio da primordialidade da sensação, que a sensação é a única realidade para nós. Para que, daí, o sensacionismo nota as duas espécies de sensações que podemos ter as sensações aparentemente vindas do exterior e as sensações aparentemente vindas do interior. E constata, estou a citar constata, que é uma não, que é uma terceira ordem de sensações resultante do trabalho mental das sensações do abstracto. Continuo a citando, perguntando qual o fim da arte. O sensacionismo constata, constata, é uma expressão de, então, sobre duas vezes, que ele não pode ser a organização das sensações do exterior, porque esse é o fim da ciência, nem a organização das sensações vindas do interior, porque esse é o fim da filosofia. Mas sim, portanto, a organização das sensações do abstracto. Diríamos que se trata do tal estofo de sensações que referimos, ou se quisermos, uma contextura de espaços e de tempos constituindo um mundo. Isto até porque se pudermos ir para as palavras de Buda, o Buda fala de contemplar as sensações nas sensações, por exemplo. Mas isso também levaria muito o tempo. Para terminar, não é por acaso que Campos empregue frequentemente as palavras de abstrato, de abstração, etc. Por exemplo, passo a citar, não cansar-se porque é uma sensação abstrata da minha vida concreta. Ou, por exemplo, tem uma boca sica, abstrata, porque, apesar de tudo, escrever e descrever esses estados de coisas e estados de espírito permite uma compreensão e uma distância onde esses momentos ou desses mesmos estados reedquirem a sua sombra. Num jogo de sombras e de luz, qualquer coisa de uma escrita de outra ordem, num imenso espaço de tempo poético, onde, por exemplo, a fábrica na Ode Triunfal, ou os grandes espaços da Ode Marítima e de Cintra, se tornam, de certa maneira, uma espécie de nova e outra caverna que já não é de Platão. Obrigado.